Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, o meu nome é Rai, do vlog da Tietia Rai. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí pra tá fortalecendo aqui o canal da Tietia Rai. Gente, o vídeo de hoje vai ser o último dia que nós tivemos na casa da minha cunhada. Vocês vão ver algumas partes aí que a gente teve a tarde fazendo, no outro dia de manhã a gente veio embora. Espero que vocês gostem, vai ser um vídeo bem misturado, viu gente? Nós passamos uma tarde lá e eu gravei e não fiz essa introdução. Eu tô fazendo aqui, já tô em casa, tô fazendo aqui com vocês e simbora pra esse vídeozinho. Olha aqui gente, ó. Vou moer esta pano nesse negócio que eu nunca vi na minha vida. Engenhoca, né? Engenhoca e vou tirar o caldo da cana pra vocês verem. É assim, é? Eu não prestava fazer vídeo mais rápido não. Nossa, pesa. Tá segurando aí, Rami, né? Eu não sei como é. Espera aí, gente. Vai, vai empurrando a cana que eu vou moendo. Hoje tem que aprender. Mangue aqui, bota, é assim mesmo? Olha, e agora não vai. Trocou demais. Uau! Isso é bom que a gente pode meter o dedo dentro da caprichinha aí. É, não é? É, não é? Isso é o irmão que tá dando esse conselho. É, não é? É, não é? Esses concos velhos estão aqui cheios de gordo e coisa. Pode não quebrar isso aqui. Pode. Pode. Será que não é? Ai gente, como eu sou boazinha, vou colocar essa que não é eu que tomou. Foi. Começou boazinha, ó. Começou boazinha, ó. Opa, mas... Uau! Vai levando aqui, ó. É mane... É mane... É maneiro! É mane... Não vai mais... Não vai mais levar a ele. Rola. O que sabe das manhã ainda? Mira, olha, olha. Ah, mas aqui tem meninho, bota, fogo. Não é porque ela tem que escurrar, gente? Pensa minha, não quero ninguém A gente ainda vê a cara de garapa aqui, já Eu não sirvo pra nada Nem pra ver onde é que tá caindo a ave E ainda deixa a cadeia pro lado Nossa Tá caindo Ainda deixa a cana ir pra um lado, pro outro, pra um lado Acho que dá pra meter o dedo junto, não dá? Eu prometo aí Agora deixa eu mostrar Deixa lá o tantão de garapa Olha aí, gente Agora A gente coloca pra gelar e com um pãozinho aqui Dá pra fazer a festa Eu nunca tinha visto, não 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 É melhor, né? É melhor, né? Será que é? Tem muita vitamina aí Um pé de povo Não Geralmente o povo não acredita na vida É Não tem fé de plantar Não tem fé de plantar Uma semente de uma coisa que demora Três, quatro anos Três, quatro anos Porque acho que não Quando eu cheguei pra cá, eles plantaram semente de laranja Vinha de livramento Mas eu trouxe as laranjas de lá e eu criei as sementes E aí a gente plantar aqui Caroço de manga E coisinha de espé aí Aquilo ali Os dois primeiros que eu plantei Olha, gente Agora a gente vai indo ali na mata Pra me conhecer Que eu nunca andei numa mata Aí eu cheguei aqui É uma região de mata E a gente vai indo aqui Ele quis me mostrar Essa matinha que ele tem Vamos lá Comendo carambola Dá doce, viu gente? Isso daqui é carambola doce Já ouvi falar Que quem tem problema de rins Não pode comer isso aqui Ah, um cabacinho Ele usou um rão ali na frente Escureceu Chegou o mato Começou a engrossar Começou a ficar escuro Tem os filhos Mas aqui não tem vida Bom, tem isso Corre E aí é bom que a gente Vai cortando ela Porque tem um menino É outra Amadeira que a gente tem Não Aqui é aquela mãe Pra vocês entrarem lá Sim Olha aí o extremo Não é bem o extremo Aqui é o extremo Aqui é o extremo Aqui é o extremo Aqui é o extremo É Olha aí Olha aí, gente Os animais dele Esse aqui é teu Esse situado aqui é teu É Ah, as pastelas lá A gente está acabando É assim Que é lá Os papéis da cancela, né Os animalzinhos É Os animais, ó Pois Isso mesmo É Eu não sou valente não, né Tecí? É É Ei, Tecí? Eu não sou valente não Não Compreza Essa aqui não é que o mini chama Ela rinde Cavalinho Cavalinho Cavalinho, Cavalinho Caradinho 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 Faz todo o móvel no mundo. Isso aí é falado, madeira. Isso aqui é uma cama de cumaru. Especial isso aí, ó. Essa aí é. Qualquer coisa de cumaru você precisa ver. Só se você trocar fogo. Não acaba muito. Vamos ver. Por um tronco, dá para perceber o que é bom a madeira. Está trascendo aqui, né? Muito bom. Muito grafito. Ah, quer dizer que elas moram bem distinta. É um pouquinho de bala, né? Não gosto de bala. Ah, por dentro das roupas. Porque lá é frio. É um trabalho adorno. 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 Só uma banda, né? É. Olha aqui, gente. Vocês sabem para que é isso aqui, ó. Isso aqui é para fazer cuscuz. Amanhã de manhã. Coloca o arroz de molho. E pila assim no pilão, ó. Bate no pilão. Olha. Só aguenta mesmo o homem que tem uma força bem gigante. Olha. É. Amanhã eu vou mostrar como é que faz, ó. Mas até que eu gostei. Não está sendo muita força. Eu não estou cansada, não. não, viu? Eu não me cansei até agora, gente, ó. Olha que eu estou fazendo a salpinar seco. É nada, ó. É aqui um tanto de massa. Mas também é que haja força, gente É doido, pesa demais esse negócio Esse aqui só é um tronco, né? Feito o tronco e coisado dentro, furado Meu Deus, mãe, aí tem galinha, ó É galinha muito, ó Esse papagaio vai embora, ó Ó, tá de pão de pincinho Ó, tá de pincinho Ó, tá de pincinho Já chegou o final da nossa visita Tamo indo embora E aqui eu vou me despedir aqui da minha família linda Cês tão vendo Aqui a dona da casa, a dona das plantas Aí eu vou falar assim, olha a Helda Helda, olha Lá fazendo inveja Gente fina, maravilhosa Amei, cês sabem Aqui a minha sobrinha linda E aqui é o meu irmãozinho Deixa eu mostrar aqui Não tá nem lembrado nem do maridinho Não, o marido, ela já conhece É reserva, é por um lado É de casa, hein? Pode sim Deus abençoe, aqui é meu sobrinho A Helda vai ficar com inveja que ela vai ver tudo Aqui é o outro sobrinho Aqui é o outro sobrinho Deus abençoe Pois é, foi bom demais Eu tinha vencido E uma E uma? É Esse daí que tava cantando lá naquela roça Desce e vê se chega mais perto Esse aí tá pequeno Tá bom É lá É lá É lá que manda para passar Tá Eu já Se chega mais ali Tá bom Vou lá Gente, não dá não Eu só digo que dá quando eu vejo Eu só digo que dá quando eu vejo Não A gente tá acabando a ver Ela vai ler agora Vai tentar Tá Olha aí gente Tivemos que parar aqui Porque vem vindo uma coletadeira ali E aqui o lugar é muito estreito E a gente teve que estacionar aqui Encostada aqui no lugar Olha lá Largura Encostada e ela Vai terminar aqui esse vídeo gente Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Obrigado